E aí galerinha Salve Meu Deus Que bagulho quebrado Como que vocês não sabem? Não tem como Meu Deus Não tem como Mano, isso é muito quebrado Não tem Outra definição a não ser isso Que ai mano Boa ho 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 Lentando Calma, tem que combar com esse daqui Hahahaha Aqui ta com flecha ai Enrolada leve Ou pegou, nossa Mano, ele morreu O bagulho Ele tinha vida bem baixa Tava difícil de pegar esse cara Vou tentar acertar assim Só preciso que ele venha pra cima Caramba, pegou de lá Caraca É muito estiloso esse greve, cara Na moral, velho É difícil de acertar, mas É muito louco E tem um passarinho cantando aqui Bem te vi? Win Casada E aí mano, eu já tô de volta aqui no PVP do Elden E cara, depois de um ano que lançou o jogo Hoje vai ser o dia da vingança Vai ser o dia de usar a build que eu considero mais quebrada E mais fácil de montar aqui no jogo Que é a build de loucura Sim, eu esperei um ano pra usar esse bagulho Porque é muito quebrado É muito quebrado E tipo, o problema é que é quebrado E é muito simples É uma build muito simples de montar A minha ficou diferente Eu tô com várias coisas aqui Várias armas pra dar uma variedade de ataque Se por algum acaso eu encontrar alguém que seja honesto Que queira duelar Aí eu troco e tiro essa arma do inferno Que é uma apelação total Mas caso contrário vai ser simplesmente sem dó Vai ser literalmente o dia da vingança Hoje eu simplesmente não vou morrer Não tem como morrer com essa build Eu sempre gosto de explicar aqui Antes de começar os vídeos Assim, quem não joga é o Den Ring Consegue entender o objetivo do vídeo, né? Basicamente, se tu chama um ou mais amigos Um ou dois amigos no máximo Pra te ajudar no teu mundo Teu mundo também fica aberto pra ser invadido Aí fica três Tu mais dois amigos Contra eu que sou invasor, né? No caso E o objetivo do invasor é matar o host Tá ligado? Se matar o host a partir da caba Mas eu gosto sempre de matar os amigos primeiro E depois o host, sabe? Aí fica mais interessante Tem gente que joga solo Com o mundo aberto também É só você usar essa língua do provocador Aí teu mundo fica aberto mesmo Tando solo Eu acabo invadindo bastante gente Que tá solo Só que geralmente eu não coloco nos vídeos Tá ligado? Sou masoquista, mano Sou masoquista Prefiro 3v1, tá ligado? Então essa daqui é a minha build É a lança do Vai Que é a arma mais quebrada do jogo Na minha opinião E o que faz ela ser quebrada É o status dela Mesmo se acertando Só do lado do cara E o cara desvia nos golpes A barrinha de status dela Continua enchendo E quando enche completamente Você fica vulnerável E vai tomar hits, né? Então é isso que faz ela ser quebrada Aí os encantamentos que eu tô usando São os de loucura, né? É bem padrão Só adicionei esse daqui As chamas E no espadão Eu tô usando a resistência Que é esse daqui Me dá o equilíbrio máximo Eu basicamente não tomo stun Quando eu levo um golpe E eu tô usando esse daqui Porque eu quero fazer ele E tentar acertar esse daqui Que é um grab Agarra as pessoas E começa a segurar elas Olhando nos olhos Igual o cavaleiro fantasma Cavaleiro fantasma não Motoqueiro fantasma, né? É bem parecido, tá ligado? Aí fora isso Eu tô usando uma lança normal aqui Com um flame strike Que também é de fogo E no geral é isso, mano Só deixar o caos acontecer Tá ligado? Aí esse daqui vai ser divertido Na moral Já vi a vida de três caras ali Aqui tem caído bastante até É que eu tô no 166 também O level bem alto, né? Eu tenho pego bastante cara Que tá fazendo new game, né? Bastante gente começou A fazer new game de novo Ó, vou chutar aqui Calma Ah tá, os caras tão lá do outro lado Será que eu espero eles? Bom, vou esperar ser de boa Mas não dá pra confiar nunca, né? Então vai, mano Vamos tomar coisas Uma na frente do outro Um na frente do outro As canetas As canetas As canetas Nas sombranças As canetas Deu pra levar ela no geral. Simplesmente hit kill. Caraca, o cara defendeu. O cara defendeu. Isso é um bom... Nossa. Ele tá vindo mais um... Deve ser azul, né? Caçador. Isso mesmo. Caraca. Mano, tiro metade da minha vida. Por que eu fizer isso aqui assim? Ei! É bom ficar sendo perseguido assim, hein? Queria agarrar ele, velho. Que? O que, velho? Como que não foi, mano? Que? Mano, eu agarrei ele certinho. Deu um pouco de dano, mas não contou. Acho que não conta quando... Não dá pra agarrar quando o cara tá... Balangando a arma, sei lá, velho. Ah, caiu na era do Mog. Cara, o Mog é meu boss favorito. Não tem como. Muito estiloso. Mano, lembro até hoje quando ele abriu aqueles azão... Cabuloso. Isso é louco. Ah! Eu tô usando a tocha... Aquela tocha lá que é azulzinha, né? Roxa. Acho que ela dá sono, se eu não me engano. Vou tentar ir com eles até lá fora, porque aqui dentro é embaçado, mano. Esses... Esses mobs que aparecem aqui dentro são muito fortes, hein? Se eles não virarem me atacar ou não tiverem me levando pra alguma armadilha, né? Porque... É clássico. É padrão. E aí, galerinha. Ei! Ei! Caramba, que voz é essa, mano? Olha como ele veio... Ele veio até aqui fora. Deixa eles matarem ainda. Nossa, mas eles tão fortes pra cacete também. E aí? Como vai ser? Quero cacete aqui. Ah! Apenas provisionar a proteção. Ele vai querer duelar? Aí sim, mano... Aí eu não posso ir com essa, né? Na moral... Vou tentar agarrar ele. A escombinha é muito louca E aí, mano? O cara acabou de ver o amigo dele sendo sugado pro inferno Será que eu consigo acertar ele também? Agora ele já viu o que eu tô fazendo, vai ser meio difícil, né? Mas, vou tentar Caraca Nossa, mano A espada dele duplicou de tamanho Me bateu com o vento Quase matei ele sem querer Vou tentar acertar Só que eu não posso dar nenhum golpe nele Aí fica mais difícil, né? Nossa, nossa Nossa, vai Rolou sete vezes isso, mano A gente não vai querer deixar agarrar, mano Deixa quieto Pelo menos agarrinho Não Não Tá difícil a gente encontrar cara assim Que quer ir um por um De boinha honesto, né? Difícil, difícil Cara, mano, aqui a gente ficou acertando o outro, velho Que engraçado Sempre que cair aqui é gank, mano Então eu já vou sem dó, mano Difícil os caras estarem aqui assim Sem estar fazendo armadilha, etc Já tem maguinho ali Ah, não Você não vai começar com isso Nem ferrando, mano Meu Deus Hit kill, cara Como assim? O jump shot tá muito forte Pera Ó Eu tava testando uma build de soco Eu fiz uma build de soco muito louco Qualquer hora eu faço um videozinho Estou vendo aquela build de soco muito Que louco Que louco Que louco Que louco Eu tô nem perto do cara O cara rolando infinitamente Aqui ó É muito fácil jogar com isso daqui Muito fácil É Na real é muito louco É muito louco, né? Entendeu? Meu Deus, que vontade de me cortar Noxtella Tá bem raro de cair invasão aqui Na real Nossa, eles tão lá embaixo Ah, mano Ah não, eu pensei que eu tava lá No último andar, aí em cima Olha essa aranha Aranha e formiga Formiga aracnídea Mas chegar perto no... Eu vou tentar... Deixa eu ver aqui Tentar usar o outro encantamento E aí, galerinha Não vai Tem um maguinho lá atrás Já aqui Acabar meu buff E aí E aí Cara A parada é muito opressor, velho Maguinho Um cara colado em tudo Um maguinho Não Ele não para Agora ele vai parar Aí tá com a magia dentro Isso Está preso? Está preso? Ai, caraca Que pesado, mano Ai, ai, ai Cara O jogo fica no modo fácil Jogando com isso De bom que eu não usei antes Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vamos trocar uma ideia E aí, mano Como vai, família? Ai, caraca Sua desgraça Sua desgraça E aí E aí? Ei! Ei! Pô! Mano, por mais que essa seja uma... O cara tá ali? Por mais que essa seja uma arma quebrada, ainda é 3 contra 1, sabe? 2 contra 1, não importa. Caraca, ele tá aqui mesmo! Nossa, como que eu não vi esse cara, velho? Pô! 4 Mas é? E aí? passam? Ó, é isso que eu falei Consigo controlar o corredor muito bem Nice Ah, tá com um cavaleiro ali Deixa eu ver o que eu faço aqui Tentar agarrar ele Será que passa pelo escudo? Ah, ele não toca o escudo na mão Nossa, é isso que vacilou Ele não sabia que eu tava falando isso também, né, na real Mano, esses caras Tavam dando dano, velho Pensa num trio que dá dano O bagulho ficou louco, mano Caramba, aqui faz Nossa, aqui faz muito tempo que eu não Não acho uma invasão Ah, já tem uns caras ali Três caras Quero pra eu ter mudado Ai, ai Ai, ai A build do maluco também tá gostosinha De quebrada Deixa eu ver Se eu virar assim Ai, tá, a gente ficou de rama Ai, ai, ai Vem Agora foge Que Que Que, velho Meu O outro ainda tá atacando o bagulho Calma, ele acertou Os caras O maluquinho é invasor Ele tá atacando a lança em mim ainda Aí sim, gostei Nice Nice Nossa, muito boa Ai, morre aí, trouxa Mano, o cara O cara invasor Tá tentando me matar também Gostei Já é mó raro cair invasor Ainda quando cai O 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 Que loucura, meu